aí que a gente vai ler daqui a pouquinho ó e a primeira pergunta que a gente sempre faz para o convidado aqui quem é o meu tio vamos lá eu sou o meu time né Milton Júnior sou goiano lá do interior chegando Mato Grosso muito longe sou professor de língua portuguesa sou ator e sou comunicador sou cantor também então tô envolvido nas artes hoje apresento um programa chamado Nossa Prosa continua exercendo a docência né do aula de português e tô aí trabalhando com Instagram também me desenvolvendo em todas as partes e possibilidades de comunicação que eu gosto muito cara maravilhoso e a gente te conhecer um pouquinho melhor aqui porque agora a gente tá vendo você na televisão é todo sábado todo sábado Qual horário todo sábado 9 horas da manhã tem a nossa prosa gente uma conversa assim ó para começar o final de semana um bate-papo divertido tem jogos brinco de eu nunca com os convidados ensino receita de drink conversa é é o é como se eu tivesse na casa de vocês então é uma bagunça boa muito saudável muito massa e não começou lá não né não a gente começou tem dois anos e alguns meses no YouTube eu ainda não morava aqui em Uberlândia então eu morava na cidade do Prata aqui pertinho e aí vinha gravar toda semana voltava pegava ônibus gente vinha no ônibus da faculdade assim ó eu voltava de madrugada no outro dia dava aula fiquei assim um ano até que em outubro de dois mil e vinte e dois me mudei para cá e aí eu tinha o nossa prosa na TV Araguari e na TV Araguari durante três meses até janeiro do ano passado e em fevereiro a gente fechou com a Band e dia doze de maio a gente estreou na televisão estamos lá até hoje tem no YouTube também no canal da Band Triângulo cada dia o programa tá crescendo mais convidados surpreendendo mais ainda vai chegar um ano agora na TV vai dia doze de maio olha só é muito tempo é muito tempo é muito tempo nossa eu essa semana eu durante a entrevista eu falava nossa tem dois anos que eu tô sentando nesse sofazinho aqui entrevistando alguém então já passou muita coisa né eu já passei muita coisa nesse tempo muita coisa aconteceu e é muito legal assim é muito gostoso olhar para trás e lembrar de tudo dos perrengues das coisas boas